Bom dia, bom dia amigos, bom dia amigos, é Brasil, Brasil, é a cidade de Gramado, destino Canela Juliano por aqui, como é que estamos, tudo bem? Aí um dia maravilhoso, quente pra caramba, chegar aí vai perto de 35 graus hoje na parte da tarde aí É dose né, cidade turística do frio, estamos por aqui quase que derretendo aí, pelo amor de Deus Tá bom gente? Fazer uma gravaçãozinha rápida por aqui, ver como é que está o movimento aí da cidade, do trajeto Aí está o bus tour, tá? Pro turismo aqui entre as duas cidades e os pontos turísticos principais da região aqui, da serra Tá bom ou não? É isso aí, consegui viagem, olha o barulhão dos ônibus aí, credo E o turismo continua né, Tchê? Muita gente por aqui Tá abrangendo os parques, pelo menos parques abertos aí hein, tá? Caracol, Minimundo, Lago Negro, Alpen Park, os Bondinhos, Terra Mágica Floribau Snowland, Mundo Gelado, Bar Gelado, Ice Bar Entre outros tantos né, tá? Último movimento então hein, que bom hein? Essas duas cidades aí, é focada no turismo né, praticamente não temos indústrias, empresas grandes por aqui hein, fora o hoteleiro e gastronomia né Tá bom meus amigos, vamos lá, fazer uma gravaçãozinha rápida que é RS-235 então é esse trajeto conhecido como Avenida das Hortências, tá bom hein? Aqui a direita aí é o Vale do Esquilambanho, tá? Vamos pra gravar muito bem que eu tô com a focada aqui só no trajeto aí, tá bom? Aqui já saindo da cidade de Gramado, tá bom? Aqui em alguns pontos tá em manutenção, que estão recapando aí o asfalto Já tava na hora né Drive to the West Vem para o oeste mesmo hein É a rota São em nove horas e vinte Vinte e vinte e vinte Da manhã Treze de março, dois mil e vinte Período quente hein, desde dezembro hein Dezembro, janeiro, fevereiro Segundo os informativos, fevereiro foi o período mais quente hein Até o momento Dos últimos anos Loucura hein Tô falando aqui mais ou menos aí os pontos, isso tem que tá A direita aqui tem a Praver tá E a esquerda aqui é Hollywood Car, Dream Car Que é um museu de carro antigo, ok Essa Praver tá, foi a pioneira da região de chocolates tá Agora já tem várias, tem Caracol, Planalto, Floribau Então expandiu hein Essa questão aí do chocolate Porque antigamente né Era a terra fria né Agora já tá bem mais quente que nos últimos períodos aí As últimas décadas por aqui Aqui minha esquerda também tem super caros tá Tem os Ferrari, Lamborghini, Camaro Certo Tem uns carinhos legais até pra dar uma voltinha por ali E também museu do super carro né Tem uma Fórmula 1 por ali Entre outros carros aí poderosos também tá E aqui a avenida aqui agora é de compra tá Vários lojas aqui Vestuários, calçados, roupas de couro Bastante quente Nesse trajeto aqui até Gramado Aqui já dá pra ver que não tem pintura no asfalto tá Já aproveitou o recapeamento aqui agora Pouco tempo aí E continua, continua a manutenção Logo em frente a gente vai pegar aí Um pouquinho dessa construção aí E aqui a lombada 50km por hora tá É o limite máximo Por isso da multa Aqui uma pizzaria bem interessante Uma pizzaria temática Essa amarelinha ali com umas palmeiras na frente ali ó Ou seja, por dentro ali ela é toda enfeitada Como se fosse uma aldeia do Congo Então é a pizzaria Congo tá Focado aí pra esse intuito aí Ó lá na frente já tá Com barreiras lá ó Então aqui já é divisa entre Canela e Gramado tá Aí tá o pórtico né Canela é paixão natural É verdade Parado o trânsito Poxa aí Problemão hein Mas ainda bem começar agora no começo Fizeram essa manutenção no começo do ano aí Porque normalmente estavam deixando mais próximo ao final E no final do ano começa o período de natalina ali Ano novo tá Só que começa bem cedo Começa em outubro as festividades aí Natal Lusso, Anjo Natal E o que que acontece Tem muita gente né Muito carro, muito trânsito E eles estavam fazendo esse troço aqui Essa manutenção nesse período Então tava um horror hein Então parece que clarearam um pouco a mente aí E anteciparam bastante né Não dá bem Bem-vindo Bem-vindo Opa subindo um aviãozinho lá ó Fly fly Bem ao longe lá Não sei se a câmera pegou Logo na frente que tem o aeroporto Municipal tá Aeroporto municipal de Canela Não é um aeroporto grande É só pra Jatinhos fretados ok E tem aula de pilotagem por ali hein Formação de piloto Bem interessante Welcome to Canela City Aqui a direita tem o mundo a vapor aí Tava esquecendo de falar Bem legal que é uma história aí Onde era tudo movido A vapor aí A água aí Tá Bem interessante visitar aí Bastante pubs Bistrôs Tipo isso aqui Adega e vinho Queijos e vinhos por ali É muito legal isso aqui Tava 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 Bastante churrascaria, galeteria, pizzaria, fundis, tá? Lá em frente ele fica até uma bestena aí, atrás daquelas árvores ali, ó. Bem legal o seu hotel aí. E aqui a esquerda vai para o teleférico, parque do Fernando Caracol, tá? Aí, ó, canela, apaixão natural. Lá na frente, como eu comentei, é o aeroporto, tá? Fica à direita aqui, hotel Laje de Pedra, né? Entre outros restaurantes da gastronomia. E aqui então é a cidade de Canela, a entrada, tá? À direita aqui tá o museu de automóvel, outro museu de automóvel. Vou pegar o centro da cidade aqui, então. Downtown City. Canela. Vamos ver como é que tá o movimentinho agora, hein? Já são nove e meia. Treze de março, dois mil e vinte. Avenida aqui foi toda reformulada, tá bom, gente? Esses canteirinhos centrais aqui não tinham, hein? O ano passado foi construído, tá? Aqui estão as nossas árvores, plátanos gigantes, magníficos. Nossa, aqui agora é no outono que vai cair todas essas folhas aí, barbaridade. É uma sujeira, mas fica bacana mesmo assim. Os canteiros aí estão agora trocando as flores, tá? Vão botar as flores da época, por isso que só tá na terra agora. Mas daqui a pouco fica muito florida. Eu vou fazer uma outra gravação com elas todas, né? Enfeitada aqui. As flores da época. Trocando agora, já botando as flores para outono. Fica muito charmosa essa avenida aqui no outono aí. Muito florida. Essas folhas aqui do plátano aí fica em média aí amarelo para o laranja, assim. Barra fica muito legal. Olha que bacana a avenida. Fica bonitinho. Praça Central. E aqui o restaurante Fiambreria, tá? Campos de Canela. Aqui é antiga ferrovia, tá? Estação Ferroviária era aqui. Ainda se mantém o trenzinho por ali, a locomotiva. Aqui liga até a Catedral de Pedra, tá bom? Hotelar. A frente da igreja aí de noite tem o fone de iluminação, tá? Com áudio e tudo mais. Faz umas evoluções ali, hein? Todo colorida aí. As luzes. Barra fica muito legal. Recomendo. Neste momento está acontecendo dois horários. 20h30 e 21h30 da noite, tá? Aqui é o Val-da-Aranha, certo? Essa rua aqui é o Val-da-Aranha, que é a estrada principal aqui da cidade. Tá aí, majestosa. Praça da Matriz. Catedral Católica, tá bom? É isso, gente. Vou finalizar por aqui. Vou já desejar a todos vocês aí um... Tá bom, sexta-feira. Meu colega aí, ó. Isso aí. Você tira fotografia na frente da igreja pros turistas, tá? Fica aí até tarde da noite, sequera. Tá bom, meus amigos? Um abraço. See you later. Ender Road.